Sendo eu um aprendiz, a vida já me ensinou que besta é quem vive triste, lembrando o que faltou, magoando a cicatriz e esquece de ser feliz por tudo que conquistou. Afinal, nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso, nem toda curva da vida tem uma placa de aviso, e nem sempre o que você perde é de fato um prejuízo. O meu ou o seu caminho não são muito diferentes, tem espinho, pedra, buraco para morde e atrasar a gente, mas não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. Tantas vezes parece que é o fim, mas no fundo é só um recomeço, afinal, para poder se levantar é preciso sofrer algum tropeço. É a vida, insistindo em nos cobrar uma conta difícil de pagar quase sempre por ter um alto preço. Uma pequena mudança às vezes traz esperança e faz a gente seguir. Continue sendo forte, tenha fé no Criador, fé também em você mesmo. Não tenha medo da dor, siga em frente à caminhada e saiba que a cruz pesada o Filho de Deus carregou.